Olá, querido ouvinte, rtmbrasil.org.br é o nosso site, né? E você também pode seguir a RTM Brasil nas redes sociais. Ó, você que tá aí também acompanhando a programação, acesse o nosso canal de vídeos no YouTube, arroba rtmbrasil. E uma semana especial, na minha época, quando eu era criança, uma semana que a gente tinha todo um preparativo, né? A Semana da Pátria, né? Pra mim ainda é a Semana da Pátria, eu considero muito importante essa data. E hoje, vamos falar sobre um assunto muito envolvente também, relacionado ao contexto cristão, especialmente o protestantismo. Hoje, a gente tem a alegria de receber ele, que é professor, ele é historiador do cristianismo, mestre em história e coordenador da pós-graduação em história do cristianismo e do pensamento do seminário Batista do Sul do Brasil. Ele também está nas redes sociais, sempre ali recebendo convidados, tem também ali várias postagens interessantes pra você assistir, depois você vai saber como fazer isso. Recebemos ele aqui, que é do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro! Professor Lucas Gesta, seja muito bem-vindo aqui na programação RTM Brasil. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer aqui estar começando a primeira vez com vocês, primeira vez aqui na rádio, vai ser ótimo estar aqui. Prazer aqui do Ricardo falar com ele. Olha, é interessante, né? Eu sou assembleiano, ele é batista, mas a gente tem algo muito comum, né? Primos também, assim, e eu tenho primos historiadores, ele também ama a história, vai que seja até um primo meu também historiador, não sei, né? Mas é muito bom a gente falar de história, né, professor? Maravilha, história é nossa vida, né? E eu vivo de história. Rapidinho, como é que você se envolveu, né? Você teve, assim, alguma inspiração pra se envolver na história? Sempre fui apaixonado. Minha família sempre foi cristã. Se fosse ser inspirado, seria pra área da teologia, né? Mas eu sempre fui apaixonado pela história. Então, desde que eu tentei faculdade, né, pela primeira vez, eu já escolhi a história. Sempre foi paixão, desde criança. Olha, eu tenho vontade de estudar. Minha matéria preferida. Que coisa também. Melhores notas. Na sexta série, naquela fase do Oriente Médio, já naquela época eu tirava só A. A sexta série foi A, era a nota máxima. Mas olha só, e hoje nós estamos aqui num contexto envolvendo o 7 de setembro. Sábado, nesse sábado, 7 de setembro, celebramos 202 anos da independência do Brasil. E o tema da nossa entrevista é sobre o protestantismo antes e depois do acontecimento histórico, né? Onde Dom Pedro I levanta ali a espada conforme o quadro, não sei se é bem assim, né? Do Pedro Américo e grita independência ou morte. Hoje vamos aprender como era o protestantismo na época da monarquia e depois também do período do império. E para aprender um pouco mais, a gente também aqui recebe o Lucas. E eu convido você que está aí nos assistindo, né? Não esqueça, se inscreva no canal no YouTube. Estamos aqui gravando essa entrevista. E em breve também estará no YouTube. Muito bem. A gente fala sobre o contexto histórico, né? A gente fala da monarquia. Estamos na república. Muitas pessoas hoje têm uma visão diferente do que da minha geração, né? A geração mais nova, né? E esse contexto envolvendo a monarquia e o protestantismo. Antes de chegar no protestantismo, dá um panorama aqui para aquele que ainda não está tão inteirado, né? Sobre esse período monárquico aqui que vai receber também o contexto protestante, professor Lucas. Depois que o Brasil efetivamente se torna uma colônia e começa a descobrir todas as nossas riquezas minerais primariamente, né? Porque antes só a extração de pau-brasil e outras coisas não interessava tanto. Mas depois que você descobre toda essa região do Vale do Paraíba, minas e para cima, né? As minas de ouro, de diamante, de tudo. Então o Brasil é necessário ser colonizado efetivamente. O Brasil é, então, pouco a pouquíssimo povoado. Ele é dividido em capitanias, ele é dividido entre grandes arrendatários de terra e começa a gente ter a pequena povoação. No século XVIII para o século XIX, a gente vai começar a ver aquelas revoluções, ou pequenas revoluções na Europa, né? Aquelas guerras por territórios, e a gente vai ver a Revolução Napoleônica, que vai tentar criar um grande macro-império no continente europeu. Portugal, obviamente, estava dentro desse projeto e a família real vai se programar, então, para interiorizar o que a gente chama de metrópole. Tirar a metrópole de Portugal e trazer para o outro lado do Atlântico. Foi uma grande estratégia do Dom João VI, né? Alguns até tentaram deturpar um pouquinho a imagem dele, assim, né? Como meio, sei lá, falastrão, mas foi muito sábio, né? Os cronistas portugueses sempre colocam ele como um homem sábio, né? Um governante sábio. Aqui no Brasil, ele é visto como o cara que comia a coxinha de galinha, né? A Globo, né? Fez esse negócio, né? Alguém burro, um português caricato, né? Falastrão, mas os cronistas portugueses colocam ele como um rei sábio, um rei que não era precipitado, que se colocava as coisas urgentes na mesa dele. E ele falava, pode deixar aqui, que semana que vem a gente dá uma resposta. Mas, enfim, o que acontece é que a monarquia portuguesa e a inglesa planejaram, então, essa vinda da corte para o Brasil, ali no início do século XIX. E, enquanto eles criavam essa estratégia, a Inglaterra já previa um domínio geral do Atlântico, né? Se a Espanha, a França, tudo está na mão de Napoleão, a Inglaterra previa, então, tomar tudo que estava desse lado do Atlântico, dos espanhóis, dos franceses, porque ela já tinha uma parte ali da América do Norte pertencendo a ela. Então, esse elo, esse acordo com a monarquia portuguesa seria excelente para os ingleses. Até porque os ingleses já estavam com o domínio do Atlântico, né? Já tinham vencido as principais batalhas contra os impérios, contra o Império Francês. Então, a Inglaterra e Portugal se aliaram, então, para essa vinda da família real para cá. E já nesse período, século XIX, então, na vinda da família real aqui para o Brasil, já no contexto da Inglaterra, no contexto alemão também, né? Já tem aquele pensamento já forte também da filosofia, teologia. Havia uma efervescência também já na Inglaterra, também num pensamento alinhado com a teologia protestante. Isso vai também chegar através desses ingleses que estão nessa parceria com Portugal? Sim. A Inglaterra é protestante, né? A Inglaterra é protestante anglicana. E quando a família real vem para cá, uma das cláusulas é que haja permissão para que as famílias inglesas que estiverem aqui no Brasil possam cultuar, possam se reunir e ter liberdade para cultuar. Por enquanto, para ingleses, né? Para inglês ver? Não, para o inglês mesmo cultuar. E esse ditado também, né? Para inglês ver, né? Então, quando a família real se estabelece aqui, você... A religião católica é a única, você não pode ter outra, mas se você for inglês, você é permitido construir uma casa de culto e cultuar também. Só que quando a família real vem para cá, não existe nada aqui. Literalmente, né? E também não existe muita esperança de Napoleão ser derrotado. Então, Dom João VI e vários outros pensadores na corte, eles começam, então, a criar um Brasil. Criar instituições básicas, né? Um banco. Banco do Brasil. Jardim Botânico. Biblioteca Nacional também? Tudo. Porque você precisa de um lugar para abrigar a intelectualidade, você precisa de um local para desenvolver a ciência, né? Os locais botânicos, né? Você precisa da Dio Universidade. Então, ali está sendo engendrada, por exemplo, a futura UFRJ, né? Então, você precisa criar tudo do zero. E outra coisa é que o Brasil, por não só exportar, você tinha uma carência de produção de qualquer coisa aqui dentro. Sim. Entendeu? E tudo o que você precisava, roupa, maquinário, carroça, um sapato, uma ferramenta, vinha de fora. O que você não consegue produzir aqui dentro, você tem que importar tudo. Então, Dom João VI já começa a pensar em criar meios de independência da Inglaterra. Porque não é só importar, você vai importar daquilo que a Inglaterra te manda comprar. Sim. Inglaterra é terrível, a gente tinha que comprar tudo deles, até equipamentos para neve a gente comprava, porque estava no acordo. A dívida que Portugal contrai é uma coisa assim, estratosférica, né? Talvez nem tenha algo hoje que se compare. Se você puder depois explicar, dentro da questão da independência também, houve uma dívida muito grande com relação a isso, né? Portugal, ele, desde que a família precisa fugir, né? Quando ela foge, quem faz a segurança atlântica? Inglaterra. É a Inglaterra, né? Quando ela chega aqui, quem promete, né? Que, ó, caso a França, caso algum outro país queira invadir, porque a gente estava na costa, na beirada. Não é igual hoje, naquela época, se um navio chegasse ali perto da Bahia ou perto do Rio de Janeiro, ele bombardeava todo mundo. Dominava, é. Não é igual hoje, né? Então, a Inglaterra, ela fez um... colocou Portugal refém econômico dela. Então, Portugal era protegido, ninguém ia vir aqui, ninguém invadiria, não aconteceria nada. Mas também eu não posso ter, como é que eu posso dizer, uma liberdade tão grande. E a Inglaterra, ela também não quer criar uma colônia, ela quer um vassalo aqui dela. E ela conseguiu. E isso vai criando dívidas e dívidas ao longo das décadas que fazem com que Portugal ceda as exigências políticas, econômicas inglesas, que também é muito bom para o Brasil. Dentro do contexto da igreja evangélica, quer dizer, não existia igreja evangélica, né? O protestante, a igreja protestante, né? Porque até em um dos seus vídeos você explica também o movimento evangélico, né? O evangélico dos Estados Unidos, que não é esse termo que a gente está usando hoje, né? É diferente, né? É outro contexto. Mas dentro da primeira igreja que vai aparecer no contexto do Brasil, é lá no Rio de Janeiro, onde está a família real? Ou acontece também, como você me disse, fora do ar, também na Bahia, né? Temos a igreja lá? É, o que a gente precisa entender é que antes da vinda da família real, a gente tem duas presenças protestantes aqui muito importantes. Uma no século XVI, no Rio de Janeiro, com os huguenotes franceses. Ah, peraí, antes da família real já tinha, então? Calma. Houve tentativas que duraram algum tempo e depois foram desmanteladas. Então, no século XVI ainda, a França quer invadir uma parte aqui da colônia portuguesa para instaurar uma colônia ao sul, né? Porque ela já tinha mais ao centro e ao norte. E ela queria, então, pegar um pedacinho aqui. Ela encontrou o Rio de Janeiro, um lugar perfeito para isso. E para colonizar, foram enviados católicos e protestantes. Esses protestantes, eles foram preparados, foram separados por Calvino mesmo, para instaurar, na verdade, uma Genebra. Uma Genebra, o Rio de Janeiro seria uma Genebra Atlântica. Uau, olha só, que era, no caso, a capital do calvinismo, né? Lá na Suíça de Genebra, né? E o que vai acontecer? Vai ser um desastre porque, ainda que o almirante da expedição se converta, eles, quando vem a celebração da ceia pelos reformados, eles ficam revoltados, porque era totalmente diferente da celebração da missa. Há uma briga, os protestantes, então, são obrigados a fugir de volta, são expulsos, só que aí o navio naufraga, uma parte morre, outra parte é executada, e um só fica aqui até morrer pregando. Então, é um desastre a primeira experiência protestante. Mas tem o primeiro culto protestante na Baía de Guanabara, no século XVI. Depois, no século XVII, quando houver a invasão holandesa aqui, os holandeses são majoritariamente reformados. Então, a gente tem a implantação de uma igreja protestante reformada no Recife, que também traz judeus, também permite que o catolicismo funcione, mas a gente vê, pela primeira vez, a evangelização indígena. E a gente tem o caso clássico do índio Poti, que se torna o grande missionário indígena brasileiro. Você fala em evangelização no contexto protestante, né? No contexto protestante. Porque já no lado, pelos jesuítas, pelos católicos, isso já acontecia já no século XVI, né? Sim, a evangelização protestante reformada. Então, lá no Nordeste, no século XVII, você vai ter algumas décadas, alguns anos de presença holandesa, protestante, reformada ali. Então, você tem uma segunda experiência protestante brasileira, que depois que a União Ibérica se desfaz, Portugal, então, entra em guerra e expulsa os holandeses daqui. Só que a gente não sabe os frutos que essa igreja é indígena, que os protestantes mesmo, europeus, vão ser mortos ou vão ter que fugir. Mas a experiência indígena que se interiorizou pelo Nordeste e o Norte, a gente não sabe até onde chegou. Mas o índio Poti ainda exigia que se traduzisse a Bíblia para a língua da nação dele, e que se fizesse um rito e um catecismo que fosse indígena brasileira. Inclusive, ele foi para os Países Baixos exigir isso dos holandeses, uma adaptação à nossa realidade. É muito interessante. Será que ele deixou descendentes? Pode ser que sim, pode ser que não, mas século XVII. Então, nessa primeira parte, que a gente chama de Brasil Colônia, o que a gente tem é isso e viajantes, protestantes, luteranos e reformados que vêm aqui, mais para viver, para trabalhar, enfim. Você vê, por exemplo, na Inquisição aqui no Brasil, por exemplo, na Bahia, gente sendo morta na fogueira da Inquisição por acusação de luteranismo. Então, entre o século XVI e o século XVIII, é mais ou menos isso que a gente tem. Tem duas tentativas oficiais de nações se implantaram aqui que não foi para frente, e um ou outro que aparece aqui para viver e era protestante. Aí, no século XIX, aí sim a gente vai ter, inicialmente, Dom João VI importando protestantes, exatamente para começar a inaugurar uma indústria aqui no país. Ele foi muito interessante, né? Ele aliou a economia, ao mesmo tempo também um lado político, mas também já pensando nessa tolerância. Sim, se os ingleses que estão ajudando a gente a construir o sistema ferroviário inteiro são protestantes e podem ter culto, mas é só entre eles. Ingleses, famílias inglesas, culto inglês, mas Dom João VI percebe que você precisa trazer uma mão de obra que não seja agrícola, que trabalhe alguma coisa de siderurgia. Imagina que a gente só exporta e não tem nada. Então, a fábrica de ferro de Copacabana, que seria a primeira siderúrgica do país, é inaugurada e para isso se traz protestantes para cá, para tocarem o negócio e a produção. Seriam anglicanos, então, nesse caso? Não, ele já começa a trazer suecos, se eu não me engano. Suecos. Agora eu posso estar errando, mas eu acho que são suecos, ou suecos ou alemães. Mas, enfim, são protestantes não-anglicanos que vêm. Com o passar do tempo, você vê que Dom Pedro I também, não só pensa nesse sentido, como começa um processo oficial de imigração de protestantes para cá. Ele tinha também dentro desse processo de imigração essa afinidade em conseguir trazer, porque também tinha, já na visão da independência do Brasil, aliados ali que apoiavam também essa independência de Portugal. Isso ajudou? Então, a gente precisa entender assim, o século XIX na Europa está sendo um século de muitas revoluções. Muita guerra, guerra civil, guerras, revoluções liberais, explosão demográfica. Então, está faltando terra para a população europeia, está sobrando guerra, guerra gera fome. Então, há um contingente populacional na Europa que muitos governantes querem se livrar. Ao mesmo tempo, o que a gente tem aqui no Brasil? Terra? Muita terra. E uma indústria que não existe. E outra coisa, essa infraestrutura escravista no Brasil não era bem vista pela elite intelectual. A Inglaterra também foi uma das fomentadoras a ter a libertação. A Inglaterra já está atacando o escravismo no Atlântico desde o século XVIII. Até ela tornar o escravismo atlântico ilegal, enfim, até o início do século XIX, a Inglaterra já fomenta um anti-escravismo. As nações europeias não católicas acham isso a coisa mais absurda, que a escravidão seria uma forma de subdesenvolvimento, de gente que é subdesenvolvida. Coisa de latino. Havia esse racismo germânico contra latino. Então, a elite intelectual já vê a escravidão negativamente. Mas o Brasil tem uma elite econômica que não é intelectual, que mantém a escravidão. Então, há esses dois polos aqui no Brasil. E essa elite intelectual está ligada com o protestantismo de alguma forma. Não que sejam protestantes, mas é que... O que a gente está vendo no século XIX? Surgimento da nova ciência, das novas universidades, surgimento dos novos currículos, das novas cátedras. E quem está liderando? A filosofia também, né? Novas filosofias. E quem está liderando isso? Os protestantes. Os protestantes. Que interessante. Seja na Alemanha, seja na Inglaterra, ou na Suíça alemã, enfim. Então, o protestantismo no século XIX está ligado à intelectualidade e à ideia de desenvolvimento. Há uma ideia de superioridade civilizacional das nações protestantes. E o que que Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, vão fazer? Vamos trazer esse capital intelectual para cá e vamos também trazer esse capital de trabalho não escravo e assalariado. Então, vai casar a Alemanha, Suécia, Suíça, querendo se livrar de um excedente populacional e a gente aqui querendo um excedente populacional. Aí entra também a questão negativa, que é a do racismo. Há um projeto de branqueamento. Isso a gente está falando antes da independência? Um pouquinho antes dela? Ou já depois da independência? Eu estou falando do século XIX. Antes, durante e depois. Eu estou meio atemporal. Estou falando da ideia. Então, quando Dom João VI já traz primeira família protestante, depois Dom Pedro traz mais famílias protestantes aqui. Agora, famílias reformadas e luteranas. Ainda paga pastores. O Estado brasileiro está pagando os pastores para cuidarem dessas famílias. Teve isso mesmo? Pastor pago? Sim. Ok. É porque o Estado precisava dar a infraestrutura para as famílias. E na Europa, o pastor é pago pelo Estado. Então, quem é que vai pagar o salário dos pastores dessas famílias que está importando? Então, o Estado brasileiro é que pagava. É muito interessante. E aí, o que acontece? Essa ideia de branqueamento da população, ela vai casar com esse excedente populacional protestante, também católico, que está vindo para cá. Sim. Mas a maioria era protestante. Então, o que a gente vai ter no Brasil império? Uma ideia de branqueamento, que é essa parte racista ruim, mas com essa vinda de protestantes, você tem a construção de uma civilização ou de civilizações diferentes do Brasil escravista. Interessante. São essas famílias protestantes que vão ajudar a criar Nova Friburgo, que é a Serra do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, a gente já conhece essa história. Uma parte do Espírito Santo, São Paulo, enfim, interior aqui de São Paulo. Então, essas famílias protestantes que são trazidos pelo governo, financiados pelo Estado, em primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes a própria província manda trazer essas famílias financiando. Às vezes são empresários brasileiros que mandam trazer esses protestantes para trabalharem, porque não querem mão de obra escrava. Assim, o século XIX, está todo mundo financiando para ver essa galera. Porque o protestantismo está associado à intelectualidade, trabalho livre, capital e trabalho livre, e a ideia ruim que é do branqueamento, que é da superioridade da raça germânica. Por isso que, no século XIX, a grossa parte que vai vir vai ser de alemães, suíços, suecos, a parte mais ao norte da Alemanha. Mais massiva. Interessante que, daqui a pouquinho, a gente vai falar também do interior de São Paulo, porque teve o contexto também americano. A gente faz um break rapidinho, estamos aqui recebendo hoje o querido professor Lucas Gesta, ele falando sobre esse contexto do protestantismo brasileiro, o Brasil colônia, protestantismo no Brasil, colônia e império, antes e depois da independência. E você já nota quantas coisas interessantes a gente tem aqui. Já agradecendo também ao pessoal que está participando conosco, abração para o Edmilson no Pará, abraço para o Guilherme Toledo lá nos Estados Unidos, ele está até comentando, a época da borracha, você pode comentar isso daqui a pouquinho, Genevera Pimentel em Barreiras, Bahia, Marília Lira em Manaus, Zenilson em Ceará Mirim. Daqui a pouquinho, eu leio os recados, todos uma virada rápida, estamos conversando com o professor Lucas Gesta, é a RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir. Muito bem, querido ouvinte, voltando com você também aqui, que está nos assistindo em rtmbrasil.org.br, protestantismo, Brasil, colônia e império, acompanhando aqui um pouquinho dessa história também que envolve os protestantes no período colonial, império, e recebendo hoje o professor Lucas Gesta, aliás, eu já estou seguindo no Instagram, procure lá, confirma para mim se eu estou certinho, arroba professor Lucas Gesta com G, ok? Está aí no GC, arroba professor Lucas Gesta para você acompanhar também o trabalho dele prestigiando, que é incrível, sensacional. E temos aqui os ouvintes participando também aqui com a gente, temos aqui o recado do querido ouvinte Moacir, está lá em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, boa tarde, estou ouvindo aqui acompanhando o programa sobre o protestantismo no Brasil e império, muito esclarecedor, e o professor, é o professor José Moacir Portela de Melo, ele é professor também, olha lá, aqui de Pontes e Lacerda, interior do Mato Grosso, ouvinte da Transmundial, desde 1984, ouvinte das antigas, veterano. Temos também o Guilherme Toledo, que está lá nos Estados Unidos, ele manda assim, quando será, peraí, o nome da ferrovia, deixa eu ver, estou ouvindo a mensagem que ele mandou depois, deixa eu achar aqui, calma aí Ricardo, está aqui, quando será, ou qual o nome da ferrovia, que os ingleses começaram lá no Amazonas, é ferrovia Mamoré, época da borracha, esse tipo de conteúdo traz uma elucidação muito real, do que aconteceu, muito bom, professor Lucas Gesta, está ok Guilherme, é arroba, professor Lucas Gesta, G-E-S-T-A, ele está se referindo ao contexto da implantação da ferrovia, aquele ciclo da borracha. Sim, é que aqui no Brasil não tem nada, e a Inglaterra, ela é uma potência ferroviária, invenções na questão também do combustível, então todo o nosso sistema ferroviário vai ser feito pelos ingleses, vai ser construído por ingleses, vai ser conduzido por ingleses, e essas famílias inglesas são anglicanas e elas vão ter certa liberdade para cultuar e para poder ter seus reverendos aqui, mas dentro sempre de um contexto fechado. Então, porque assim, no século XIX, nós vamos então ter esse protestantismo que nós chamamos de imigração, que são famílias inglesas, são famílias suecas, são famílias alemães, são famílias suíças que estão vindo aqui para viver, para fazer a América. E com o passar do tempo, é óbvio que essas famílias acabam se tornando perenes aqui, se tornando brasileiros, e aí então você vai ter a construção das primeiras igrejas, então a primeira igreja construída aqui no Brasil, em Nova Friburgo, de não ingleses, depois em Petrópolis, então que era o centro ali da corte, depois as famílias que vão construir igrejas e se estabelecer no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, como você tinha perguntado, com a Guerra Civil Americana, muitas famílias sulistas dos Estados Unidos vêm aqui para a Americana e Santa Bárbara do Oeste, que são famílias batistas e metodistas. Os sulistas também, né? Oi? A família Lee também, né? A família Lee, a família Lee vem para cá, muda de nome, mas uma parte da família Lee, do general confederado, ela vem para cá. Aliás, o trabalho batista brasileiro está ligado a isso, porque você tem essas famílias americanas que vêm aqui para São Paulo, né? Americana e Santa Bárbara do Oeste. E um dos pastores, ele emite um folheto dizendo que o Brasil é um campo branco, né? O Brasil não é... Eles não estavam acostumados aqui, porque a religiosidade brasileira aceitava tudo, porque, olha, até o século XX, a Igreja Católica no Brasil só tinha um arcebispo e cinco bispos, o país inteiro. Sério? E hoje tem vários, né? O país... Não, o país inteiro, ele não era... Ele era cristianizado, entre aspas. Não havia uma resistência da Igreja Católica contra o protestantismo. Eles esperavam que aqui fosse igual a Europa, né? Mas quando chegaram aqui, ninguém odeia protestantes. Ele falava, gente, aqui pode ser a próxima nação protestante do mundo. E aí, no caso dos batistas, os Bagby, né? Que são... O casal missionário se apresenta na junta de missões e fala, a gente quer ir para o Brasil. A gente quer aprender a língua, a gente quer evangelizar esse povo. E aí eles chegam aqui no Brasil, entram em contato com o ex-padre que tinha se convertido ao protestantismo pelos metodistas, mas ele queria ser batizado por imersão. Qual é o nome dele? José Teixeira de Abouquerque. José Teixeira de Abouquerque. Que é o primeiro pastor brasileiro. Sim. Você tinha pastores aqui no Brasil, mas não eram brasileiros, eram todos estrangeiros. O primeiro pastor brasileiro é um ex-padre que se converte com os metodistas, mas ele ainda achava que o metodismo batiza por aspersão, né? Sim. Ele achava que ainda não estava completo. Daí, quando ele sabe dos batistas, ele vai até lá e pede o batismo por imersão adulta. E aí ele se torna um pastor batista. Daqui de São Paulo, eles migram para a Bahia e lá eles começam o primeiro trabalho batista brasileiro só para brasileiros e não para imigrantes americanos. Na Bahia? Na Bahia. Salvador. Salvador. Ah, então é ali que chega, né? Esse contexto evangelho como você mencionou aqui para a gente. É, da parte do batista, porque assim, quando a gente fala do contexto protestante, cada denominação forma o seu contexto. Então a gente pode, antes dos batistas, você tem toda a presença metodista no Brasil, que está aqui desde a primeira metade do século XIX, reverendos e pastores, metodistas, que estão vindo para cá para evangelizar. No período de Dom Pedro II, né? Sim. Não, desde Dom Pedro I. Também? Desde Dom Pedro I para o II. Então o que a gente tem aqui? O protestantismo de imigração, que são essas famílias vindo, trazidas pelo Estado, ou pelas próprias províncias, ou por empresas privadas. E você tem o segundo tipo de forma de presença protestante no Brasil, que a gente chama de protestantismo de missão. Que aí sim, juntas missionárias e sociedades bíblicas da Inglaterra e dos Estados Unidos, patrocinam a vinda de pastores pregar o evangelho para plantar igrejas. Sociedade bíblica do Brasil. Dom Pedro II, ele também teve uma participação nessa implantação da Sociedade Bíblica do Brasil, dela chegar aqui. Não, na verdade era a Sociedade Bíblica de Londres e a Sociedade Bíblica americana. Entendeu? Ainda com Dom Pedro II criança, a gente tem aqui no Brasil a vinda desses chamados co-portores. Co-portor, sim, sim. Porque muitos desses pastores, eles só tinham o patrocínio só da viagem. Chegando aqui, ele tinha que se virar. Vai se virar como? Vendendo Bíblia e livros. Os primeiros desses co-portores são metodistas. Depois já vim presterianos, batistas, enfim. Mas o que acontece? O povo amava comprar Bíblia aqui no Brasil. Coisa boa. Legal. E eles participaram então ativamente do trabalho da tradução para o português. Ou da tradução do João Ferreira de Almeida. E a igreja católica, no caso, a igreja dominante aqui da época, ela não interveio, não teve uma... não ofereceu restrições para essa tradução? esse que é o mais interessante, porque o catolicismo no Brasil, colônia e império, ele era um catolicismo mais jansenita. Jansenismo é uma corrente teológica católica que se desenvolve ali nos Países Baixos, de Bélgica e França, que ela é um contraponto ao Conselho de Trento. Ela acha que o Conselho de Trento errou, exagerou, ou abusou ao confrontar o protestantismo e ela prega reformar a sua teologia católica com base em Santo Agostinho de Ipona. Então, o jansenismo é uma corrente católica intelectual que prega a salvação só pela graça, a inutilidade das obras, a predestinação, que prega que a penitência não tem valor sem o arrependimento pessoal e que prega também uma hierarquia mais forte independente de Roma. É quase um anglicanismo. Querem fazer uma independência em relação ao papado, de certa forma. Sim, o jansenismo. Na verdade, os seguidores de jansen vão ir para esse lado, tanto é que a França vai ter um catolicismo também com tentativas independentes. Então, os seminários católicos de formação de padre e as universidades que haviam no Nordeste, que haviam no Brasil, as poucas universidades que também eram lideradas por padres e a intelectualidade era de sacerdotes católicos, já são jansenitas. E o jansenismo tem um apreço pela Bíblia, um apreço pela essa ideia da predestinação, da graça, e tecnicamente você tem a formação do português e a formação de uma nacionalidade ao mesmo tempo. E os pastores estão com a Bíblia em português. Olha lá. Então, os pastores vão vender essas Bíblias para os padres e para os seminários. Incrível. Maravilha. E é a tradução de João Ferreira de Almeida ali, em princípio. Tem a tradução de João Ferreira de Almeida. Não. Tem outra tradução que agora eu já não me recordo aqui. Mas, assim, a versão que vai vencer é a João Ferreira de Almeida que era muito boa. Estava muito mais próximo do nosso português porque a gente tem que entender que o português também está se construindo. Sim. Português é a nossa língua, né? Então, os missionários eles escrevem jornais e textos em jornais e falam gente, pelo amor de Deus, o Brasil é um campo branco. A igreja católica aqui compra a Bíblia da gente. não tem resistência. Manda missionário, manda gente. Isso que é interessante. E aí entra a questão também da intelectualidade católica. Porque entre o período da regência que Dom Pedro I a gente proclama a independência mas ele depois ele vai precisar voltar para Portugal para reconquistar o trono e manter o poder da família dele lá. Nesse período da regência a gente tem o padre Fejó que é um dos principais regentes e um dos maiores políticos da nossa história. Um grande personagem, né? É. Ele queria uma igreja católica apostólica brasileira não romana. Ele era jansenista? Jansenita ele também? Muita influência. Mas o que ele queria? Algo parecido com a Inglaterra. Uma igreja católica que o chefe da igreja fosse brasileiro e não o Papa Romano. Então ele queria um patriarcado brasileiro, né? Ele queria que os padres casassem que fosse liberado. Ele queria a liturgia tudo na nossa língua e não no latim. Né? E também participou ativamente da vinda de protestantes. O Padre Feijó trouxe missionários moravianos para evangelizar os índios. Olha só. Que ele achava que seria substituir os jesuítas e outras ordens católicas pelos moravianos faria que o Brasil se desenvolvesse mais do que com as ordens católicas. Sim. O próprio Padre Feijó fazia isso. Então o que que a gente vai ter? uma amizade com o protestantismo. Uma parceria. Uma parceria muito grande. Dentro desse contexto desses missionários que chegam por exemplo Robert Kelly sobre a Escola Dominical na verdade a Escola Dominical não começa com o Kelly parece que tem um outro personagem um pouquinho antes é isso mesmo? Sim. qual a importância do Kelly e o protestantismo o impacto dele no Brasil como é que você vê isso? Tá vamos lá o Kelly era um presbiteriano que casou com uma congregacional mas ele participava de um missionarismo interdenominacional reformado na Europa ele ouve ele já trabalhava com a língua portuguesa Ilha da Madeira inclusive o Kelly tem uma história fantástica já antes de vir para o Brasil e aí ele ouve falar que os campos estão enquanto ele era perseguido na Europa ele evangelizava em Portugal e em colônias portuguesas no hemisfério norte mas era perseguido pela igreja católica corajoso ele mas ele ouve falar dos missionários de meteoristas aqui que aqui não tem perseguição ele junta o que ele tem de dinheiro compra a passagem e vem com a esposa para cá e inaugura a famosa primeira igreja evangélica a igreja evangélica fluminense no Rio de Janeiro mas ele também tem a morada dele em Petrópolis e é ali que ele faz uma amizade com o imperador Dom Pedro II olha só então o Robert Kelly é muito importante ele é o pai da igreja brasileira evangélica só posso colocar assim porque ele é o primeiro a construir o inário ele é o primeiro a não colocar denominação ele preferiu ele não botou igreja presteriana nem congregacional nem reformada ele botou igreja evangélica esse era o nome então ele fez um inário interdenominacional e ele fez a primeira confissão de fé interdenominacional que serviria para qualquer um se fosse reformado luterano arminiano qualquer coisa aquela confissão de fé serviria então eu digo que ele é o pai da igreja evangélica brasileira porque a igreja evangélica é porque muita gente virou evangélico nessa era das redes sociais que era da trincheira mas antes das redes sociais quem lembra os evangélicos eram tudo igual que eles estavam basicamente na mesma coisa com exceção de um ou outro ponto ali hoje não hoje as denominações se odeiam entre elas mesmo hoje é só guerra e trincheira mas antes das redes sociais há 10 anos atrás a gente tinha uma igreja evangélica e o cara que pensou essa coisa interdenominacional essa união de juntar tudo colocar um inário em comum tudo na língua portuguesa depois na confissão de fé em comum na língua portuguesa foi o Kelly ele é o primeiro a evangelizar escravos fazer uma escola bíblica dominical para escravos a lutar contra a escravidão aqui no Brasil a batizar escravos ele é o primeiro a instaurar a excomunhão para quem tivesse escravo então todos os membros da igreja dele batizados tinham que libertar os escravos se não seriam excluídos da igreja ele também é um dos primeiros lá em Petrópolis a batizar brasileiro primeiro ele batizou um português depois brasileiro depois batizar escravos depois a ir para o Rio de Janeiro depois a ir para o Nordeste e fundar a igreja evangélica lá também se não me engano em Pernambuco ele promove também a vinda de outros missionários sim aí ele eu já falei ele liga ele manda carta para os amigos dele missionários em língua portuguesa vem para cá que aqui sim sim está liberado o imperador meu amigo eles querem uma igreja brasileira e aí vem e a igreja congregacional se torna uma grande potência aqui no Brasil durante essa segunda parte do século XIX e início do século XX que hoje é uma igreja mais difícil de ver é uma igreja menor sim então a gente tem metodistas batistas congregações essa igreja evangélica que hoje voltou a se chamar congregacional mas antes os evangélicos e a gente tem os presbiterianos que ainda na segunda metade do século XIX você tem a vinda do Simonton aqui para o Brasil evangelizar e fundar a primeira igreja presbiteriana no Brasil no Rio de Janeiro e depois tem muita ligação com o social tanto que a faculdade Mackenzie ela está nesse contexto sim depois você vai ter o Chamberlain enfim o que que não tem aqui no Brasil educação não tem faculdade quase quer dizer não tem faculdade nenhuma particular nem nada não tem escola quase nenhuma não tem nada quem é que vai trazer para o Brasil a Mackenzie é a primeira universidade particular brasileira primeira sim só não fala esses missionários vão fundar escolas básicas para ensinar as crianças a ler e escrever então eles traziam a igreja e traziam a educação junto com a educação traziam a formação intelectual que vinha de fora então quando a indústria nascer quem vai ser contratado para essas indústrias não era o brasileiro porque aqui no Brasil você se formava em direito, medicina e teologia não tinha formação técnica quem traz as escolas técnicas quem traz o ensino técnico profissionalizante as disciplinas as coisas que não eram agrícolas ou voltadas para o café são os protestantes aqui no Brasil então se até hoje a gente não está todo mundo plantando cana ou tirando borracha de árvore ou plantando café você perguntou o impacto do protestantismo é graças ao protestantismo trazer esse ideal de junto com a igreja a alfabetização a escolarização exatamente para conhecer para o povo conhecer a bíblia estudar a bíblia e e se desenvolver então a outra via que vai separar a gente da escravidão né a via escravista que vai lutar até a proclamação da república é uma a outra via está na mão do protestantismo de certa forma que história fascinante né puxa vida tem tantos detalhes que a gente não consegue ainda nem trazer por causa do tempo esporte quem vai trazer para o Brasil futebol basquetebol handball também o protestante aliás esses esportes tirando o futebol handball basquetebol foram criados pela sociedade cristã de moços nos Estados Unidos o Miller ele era protestante não aí eu não sei mas assim com com exceção do futebol esses esportes são esportes criados pelas igrejas evangélicas nos Estados Unidos que interessante olha só muito interessante e vão vir através da sociedade cristã de moços que era uma sociedade interdenominacional americana para promover a restauração da sociedade nos Estados Unidos que depois vai se tornar uma grande junta missionária que vem para cá trazer esporte educação pensamento intelectual porque a gente e outra coisa também os predestrianos metodistas congregacionais estão lutando contra a escravidão no que dá para eles fazerem então a gente tem o processo abolicionista também incentivado internamente por esses grupos porque até hoje falar predestriano é tudo rico batista é tudo rico é porque essas famílias vão estar no 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 nascimento do nosso capitalismo aqui financeiro industrial e não aquele capitalismo agrário escravista então são famílias que vão enriquecer e vão engendrar essa esse crescimento então isso pouco se fala pouquíssimo se fala e muito se pesquisar ainda porque eu tenho certeza que no desenrolar dos acontecimentos da história muita coisa ainda vai ser trazida à luz desse contexto rico do protestantismo no Brasil com todas essas esferas da sociedade tem bastante pesquisa a gente tem no século XX o Emile Leonard que é um professor reformado protestante da Sorbonne em Paris que vem implantar uma tentativa de fazer uma nova universidade aqui na USP e ele é que vai levantar essas primeiras pesquisas históricas sobre o protestantismo no Brasil vai lançar diversos livros então do Emile Leonard para frente a gente tem um crescimento muito grande dessas histórias seja nas universidades de história mesmo seja nas universidades agora de ciência da religião que os cientistas da religião no Brasil inteiro estão recuperando a história dos missionários porque gente o século XIX e início do XX é missionário no país inteiro plantando escola hospital ensino técnico ensino profissionalizante é no país inteiro fantástico e é onde você vai ver focos de desenvolvimento é onde tinha ali um seminário eu tenho um seminário protestante uma escola protestante um enfim algum centro de ensino onde chega o protestantismo chega ensino querido professor Lucas eu sei que você poderia falar muito mais mas o tempo passa tão rápido já falamos uma hora aqui e não conseguimos falar tudo ouvinte olha aí tem o pessoal aqui agradecendo também contando aqui compartilhando o Samuel também dizendo ótima entrevista ouvindo aqui no carro ele também perguntou sobre essa relação do Kelly também com Dom Pedro Amarília Lira Antônio Valparaíso Goiás também curtindo o Guilherme Toledo também sou crente batista e não sabia eu não me lembrava sobre o primeiro pastor olha aí aprendeu hoje também o Moacir em Pontes e Laceda o Edmilson também aqui acompanhando tem o Guilherme também aqui o Zenilson em Ceará Mirim a Adriana em Piracicaba também curtindo Márcia Matos em São Paulo Genésio um abração para você Miriam em Teresina Piauí também ligada acompanhando lá no Rio Grande do Sul também agradecendo dizendo programação ótima é o Geraldo esse nome é alemão hein Geraldo Ender Weid eu acho que acertei muito interessante essa entrevista gosto de história também parabéns pastor professor Lucas Lucas Gesta olha o tempo foi tão tão rápido né mas a gente agradece aqui eu queria que o pessoal também seguisse como eu o Instagram as redes sociais do professor Lucas Gesta é arroba professor Lucas Gesta tá aí na telinha né e tem o Youtube é o mesmo mesmo perfil né quem quiser me acompanhar o Youtube tem muitos anos de aula lá gratuita para vocês assistirem é professor Lucas Gesta Instagram arroba professor Lucas Gesta e eu tenho meu curso de história da igreja opa que é o maior hoje do Brasil porque eu trabalho tudo história antiga medieval moderna contemporânea Brasil cristianismos orientais história da bíblia história da teologia na verdade são é um eu chamo a Netflix da história da igreja você paga a mensalidade entra lá e você escolhe o curso que você quer fazer perfeito igual Netflix e como é que o pessoal faz então repete aqui pra gente basta você entrar www.professorlucagesta.com.br e pode estudar de casa mesmo sim é 100% online muito bem olha aí que legal olha eu quero me permita se eu não fizer isso eu sei que meu trisavô ia ficar chateado comigo porque eu sou português agora e ele lutou pela independência do Brasil a gente falou do contexto da independência né o meu trisavô Antônio de Souza Brandão lutou na independência tem umas imagens aí ô querido Luan olha aí é o jornal asteroide um órgão abolicionista órgão tem o destaque lá meu bisavô José Joaquim Ferreira de Almeida aí é o contexto da libertação dos escravos né o Férez Antônio Ferreira de Almeida meu tio avô o meu o Antônio de Souza Brandão que é o nome do pai é o irmão da minha bisavó eles libertam os escravos isso em 1889 tem a lápide do meu trisavô também ali no seminário de Belém onde passou o Fri Galvão né tá lá tá errada a data ele nasceu em 1799 né mas tá lá lutou nas guerras da independência foi responsável pelo derrama o sargento também é no contexto tá lá o noticiário jornal do óbito dele né é outra imagem ali né Luan vai falar que ele lutou era responsável pelo derrama era o derrama era o é a arrecadação de dinheiro pra tragédia as guerras não é isso agora você vai ter que fazer um uma revolução vou ter que fazer mas eu paguei o preço aqui eu sou português hoje meu trisavô não ficaria chateado comigo porque eu já mostrei aqui o papel dele também tá lá sepultado nesse seminário de Belém querido é Michele muito obrigado Luan também pelo tempinho a mais aqui e obrigado mais uma vez pela sua presença aqui valiosíssima pra todos nós que não seja a primeira mas de outras também que venha participar aqui com a gente eu tenho certeza os ouvintes sempre vão apreciar muito obrigado pra mim foi um prazer uma honra estar aqui com vocês Deus abençoe todos da rádio os ouvintes e a gente se encontra aí nas redes sociais ou aqui presencialmente muito bem então siga lá como eu também arroba professor Lucas Gesta lembrando a você querido ouvinte que chegou agora que você poderá também ouvir essa entrevista na íntegra no site rtmbrasil.org.br na sessão de programas em especiais e nas plataformas digitais a entrevista teve produção da Michele Gomes o apoio técnico também do Luan Teixeira do Luiz Felipe do Tiago Liza eu sou Ricardo Santos e a RTM Brasil pra você e pra todo mundo ouvir o Luiz Felipe do Luiz Felipe